Música Governo Seir realiza censo sumacain e reinício fulanoin. Segundo ano, Presidente da República, Juscaramuz Horta, Hamuto com o Primeiro-Ministro, Taur Matanruak, no membro do Governo Siraceluk, hala o lançamento da censo sumacain, Rengroa Rua Nulu Resingroa e a Centro Convenções Dilim. Censos População Tienanei, no Censos Badala-Hatnian, ha foi em Timor-Leste restaura na independência no da Nação Independente, no Censos Primeiro, Hahu Ihetina Rengroa-Hat, Segundo Ihetina Rengroa-Sanulu, no Terceiro Ihetina Rengroa-Sanulu Resing Lima. No Censos Badala-Hat, Taur Lolo se realiza Ihetina Rengroa-Rua Nulu no Rengroa-Ruah Nulu Resing-Ida, mas bem-vindo o momento, o Governo ha só o Situção Impasse Política no Nela e o Orçamento Geral do Estado ha foi realizado Censos Né na pandemia global COVID-19. O Ministro de Finanças, Suryagusto Gomes Ateten, o Governo realiza Programa Censos População no Macai Batina-Rengroa-Rua Nulu Resing-Rua, Hahu Ihetina Rengroa-Ruah Nulu Resing-Ida, no Terceiro Ihetina Rengroa-Lima-Lima-Otobro, o objetivo ha foi recolher dados no número total população no Mastri Kuson Cidadão Sirenian. O Censo População, Caúlo, que te conhece nesse recenseamento, Atividade Caratina Lima, Itahalo. O objetivo é a recolha de informação, a torratenololós, estrutura da população, torre a nível aldeia no suco. Por exemplo, a maioria da população jovem está na idade, o Hino Nacional, Feto, Hira, Manahira, Kosocoã, na Labaricira, Hema Feric, na Catuacira, inclui Hema ou dificuldades físicas, na mental, a população hira maquia cidade, não hira maquia áreas rurais. Informação hiracné importante, que permite o governo traçar políticas públicas na B-Orienta, que respondem à estrutura da população. Por exemplo, quando a população e o posto administrativo estão no Brasil, a política pública tem que orientar onde a gente cresce, a pré-escolar. Quando o posto administrativo Ruma é no Brasil, então a política se orienta para as facilidades que estão matando a população do Brasil e dar de honra. O presidente da República do Zeramuz Orta Hateten programa Sensus Ney importante a Tevez no Ney russa para a população roto e a Timor-Larantoma que participa roto o Sensus Ney. A eleição tem um limite de ralo Sensus. Aí a raiva do mundo que ela rala Sensus Ney base importante da Tevez para o governo e todos os parceiros internacionais acadêmicos, jornalistas, estudantes, etc. Atene-lhe-los, retrato social, retrato humano, social, político RAI e NINIAN. For base para o governo e o plano de planificação NINIAN. For resposta para o desafio que o RAI enfrenta. NERUNE, ao RALAPELO, chefe aldeia, chefe suco, presidente do município, contribui à mobilização, sensibilização para o ROTOTO, participa. NERUNE, ao ROTOTO, a sociedade, a famílias falam, e uma falam, se ela for atentos, se ela for atentos, se ela for atentos, se ela for atentos menos. NERUNE, ao ROTOTO, não significa, ou se ela for atentos, ou se ela for atentos, se ela for atentos, se ela for atentos. Se ela for atentos, ou se ela for atentos, ou se ela for atentos, ou se ela for atentos. غEB area, e as outras pessoas podes, não esperem que ela for atentos e nos solucionais, nós esperemos que elas for atentos. Orçamento NB se usa para o Programa Censos População Tinerne, Ramutuk Milhão Rat, NB Milhão Tolo, Ponto Ida, o seu orçamento geral estado, Rua Nulo Resim, no Quase Milhão Ida, apoio o seu parceiro desenvolvimento Sira, Hanessan, UNFPA, apoio o orçamento Quase Rium Atos Wallum, UNICEF, Rium Lima Nulo Resim, UNDP, Rua Nulo Resim Lima, UNUMEN, Rua Nulo Resim Rat, no WFP Rium Rua Nulo. Governo Mós recruta o nosso cidadão Sira para o Supervisor no enumerador para o Programa Censos Tinerne, Ramutuk Milhão Tolo, Atos Hat, Rua Nulo Resim Rat, NB maioria cidadão idade jovem, pois o número Né na Inrihão Tolo, mas se coloca e a suco Sira, Território Larantomac. Agustin da Costa, Jemen.